Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Desejo um dia abençoado para todos vocês, aonde quer que chegar esse vídeo, né? Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, seus sonhos e seus projetos. E, gente, o vídeo de hoje eu vim só bater um papinho com vocês, né? Nunca faço um vídeo assim. E hoje, como eu estava pensando aqui em algumas mudanças que eu vou ter que fazer, então eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, né? Se você quiser deixar sua sugestão aí nos comentários, vai ser muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho sobre vendas, né? Sobre saúde, como que estão aqui as vendas da loja, né? Já deixa aí nos comentários como é que está o tempo aí na cidade de vocês. Aqui no Rio de Janeiro choveu a noite inteira de novo e está muito abafado. Se vocês estiverem ouvindo um barulho, é o ventilador que está ligado, né? Eu dei uma fechadinha ali na porta da loja porque fica muito barulho e fica aparecendo muito barulho no vídeo, fica chato. Mas eu cheguei hoje um pouquinho mais tarde, estava chovendo muito, aí eu esperei um pouco a chuva parar para poder vir, né? Eu tenho que pegar condição para vir à loja. Mas o tempo agora já está bem abafado, acredito que ainda vai chover bastante aqui no Rio, né? Mas aqui no Rio é assim, vem aquela chuvarada e daqui a pouco vem aquele solzão de novo. Então, gente, as vendas da loja continuam fracas, né? Infelizmente, mas nós não podemos desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos devido a essa situação, né? Eu acredito que não é só aqui na minha loja que as vendas estejam fracas, né? Depois dessa pandemia aí, de toda essa situação, né? De muitas famílias que ficaram desempregadas. Acredito que as vendas caíram no país inteiro, no mundo inteiro, afinal. A nossa prioridade hoje tem sido a alimentação, que infelizmente está muito cara a alimentação, né? E a gente não pode priorizar outras coisas que não sejam... A alimentação é o básico, né? Nós não podemos viver sem alimentação. Então, por isso que eu acho que as vendas caíram tanto. Porque devido ao aumento dos preços, né? As pessoas não podem mais ficar gastando, né? Então, é isso aí. A gente tem que pedir a Deus, orar a Deus, para que Deus venha trazer dias melhores para nós. Para que se abram novas portas de emprego, né? Para que as pessoas que estão desempregadas venham conseguir sua renda, né? Para que os nossos negócios venham melhorar, nossas vendas. Enfim, né? Nós temos que esperar no tempo do Senhor. Muitas das vezes a gente quer as coisas no nosso tempo. E não é no nosso tempo. É no tempo de Deus, né? Eu estou pensando em fazer algumas mudanças aqui na loja. Eu não posso falar para vocês ainda. Mas, em breve, vocês vão ficar sabendo e vão acompanhar tudinho aqui comigo. Que eu vou compartilhar com vocês, né? Eu estou com um projeto aí, mas não posso falar ainda, né? Primeiro a gente põe os projetos. Uma dica muito importante para você. Para você que tem um sonho, que tem um projeto. Primeiro você coloca nas mãos de Deus. E depois, né? Você ora, né? Ver se realmente é aquilo que Deus quer para a gente. Porque muitas das vezes a gente quer fazer algo e não coloca nas mãos do Senhor. E por isso que muitas das vezes não dá certo. Mas quando você coloca os seus sonhos, os seus projetos nas mãos de Deus, Ele vai te ajudar, né? E vai te orientar a fazer o que é melhor. Então, gente, depois eu compartilho com vocês essa minha mudança, esse novo projeto. Ainda está no papel, mas eu creio que Deus vai concretizar, né? E também, eu quero deixar uma dica também para as meninas, né? Que assim como eu, as mulheres, que são batalhadoras aí, guerreiros no dia a dia. Que trabalha, trabalha fora, trabalha em suas lojas, em seus comércios. E muitas das vezes a gente fica muito cansada, né, gente? E cansada, ou é cansada, e ficamos desanimadas. Então, eu estava assim, né? Estava não, estou assim, me sentindo... Muitas das vezes eu me sinto muito cansada, né? Porque a gente sai tarde da noite, tem que acordar cedo. Tem casa, tem filho, tem marido. Enfim, temos múltiplas, né, atividades para fazer. E muitas das vezes a gente acha que não vai dar conta, né? Mas, graças a Deus, Deus nos fortalece todos os dias. Então, gente, eu comprei um polivitamínico para mim, né? Que é de farmácia. Qualquer farmácia que você encontra tem aqueles polivitamínicos para a mulher e tem para o homem também, né? Então, eu comprei um que parece ser muito bom, que tem ácido fólico, né? Porque nós mulheres perdemos muito ferro, né? Chega uma certa idade que a gente perde muito ferro. Então, eu comprei um polivitamínico para mim, para dar uma ajudada aí nas energias, né? Porque devido a essa correria, eu acabo me alimentando mal mesmo e comendo besteira, né? Mas, é importante que a gente tenha uma alimentação saudável, né? Beba bastante água, porque eu sou uma pessoa que esquece de beber água e acaba tendo muita infecção urinária. Isso não é legal e aqui no Rio faz muito calor e eu, sabe, devido à correria, eu acabo esquecendo de beber água. E essa é uma dica muito importante para mim, para você. Água. Água é muito importante no nosso organismo. Não pode faltar água, gente. Beba muita água. E também, não podemos também esquecer, né, de nos cuidar a cada dia, né? Tirar nosso tempo de folga, nosso descanso, nosso lazer com a nossa família. Sempre que você puder, dê um passeio com sua família, leve seus filhos no parque, numa pracinha. Ah, Cléo, mas eu não tenho dinheiro. Gente, nem sempre para a gente se divertir, a gente precisa de dinheiro. Tem pracinhas nas cidades por aí. Você pode levar seu filho num parquinho para brincar, para dar uma volta. Não sei, no seu bairro, né? Pode ter um parquinho bem legal que você pode estar indo com seus filhos, fazer um piquenique, montar um lanche para sua família. Fazer um almoço especial para sua família. Enfim, gente, a gente tem que usar a nossa criatividade. Nem sempre, muitas das vezes as pessoas falam, ah, não vou sair porque não tenho carro, não tenho dinheiro. A gente tem que usar as armas que a gente tem. Então, ah, se você não quer ir num lugar legal e não pode ir, deixa um pouquinho mais para frente, economiza, faz uma economiazinha que você vai conseguir, né, realizar um sonho. Seja uma viagem, seja um passeio com seus filhos, seja um shopping. Algo que você queira ir muito e muitas das vezes você acha difícil. Você tem que acreditar que você vai conseguir e batalhar para conseguir alcançar esse projeto aí. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Não desista dos seus sonhos. Continue lutando, continue batalhando. Valorize cada coisa que você tem na vida. Porque nós sabemos que nós já estamos vivendo tempos muito difíceis em que as pessoas não se preocupam com o seu próximo. Isso é muito triste. A gente vê tantas coisas acontecendo por aí e as pessoas não estão nem aí, né? Só ligam para criticar o seu próximo. Muitas das vezes, ao invés de ajudar, as pessoas só criticam, né? Então, fazer uma boa ação de vez em quando também é bastante importante, né? Ajudar o próximo, né? Você pode fazer uma doação. Se você tem uma roupa na sua casa, no seu guarda-roupa. Muitas das vezes a gente demora para fazer aquela faxinha no guarda-roupa. E tem muitas roupas lá que muitas das vezes a gente não usa. E é muito bom a gente poder estar tirando aquilo que você não usa. E doando para alguém que realmente esteja precisando, né? E que tal também reunir os amigos, né? A família, montar uma cesta básica e dar para uma pessoa que esteja precisando, né? Então, é sobre solidariedade, né? Muitas das vezes a gente esquece de ser solidário com o nosso próximo, com o nosso irmão. E isso é muito importante, gente. A gente poder ajudar uma pessoa, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Do bate-papo. Deixe seu comentário aí para mim. Se inscreva no meu canal se ainda não for inscrito. E não esqueça de deixar seu joinha. E compartilhar com pelo menos um amigo ou amiga que já vai estar ajudando o nosso canal, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários sugestão de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E um beijão para vocês. Bom feriado, né? Boa Páscoa para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até lá. Até o próximo.